Salve, salve caveiras, beleza? Mais um videozinho aí, vamos jogar mais um ED Pot dessa vez Dessa vez não, mais um videozão aí de Winchester Gold Tô jogando bastante com ela Apesar de ela tava tancando no começo que eu peguei, agora ela parou de tancar no meu ver E eu já peguei o desafio né, a fita gold dela Agora eu tô afim de pegar o desafio da arma normal dela Logo, logo eu pego 25 mil kill com a Mag-7 E eu quero pegar o de pelo menos 10 mil kill com a Winchester Vou ver se eu pego com a Gold, todo dia eu dou uma brincada com ela Nessa ID Potzinha aí, pá, salve aí pro Capitão Gorski Salve mano Todo dia eu jogar um pouco com ela aí, quem sabe daqui a 1, 2 anos eu pego a fita dela Desafio dela Já levamos um Eu mando aqui ou tá em cima do container Esse cara tá atacando lança-granada Lança-granada no meu pé, deixa eu dar um grau no volume do jogo Vocês podem ver que a resolução tá diferente Eu abaixei ela pra rodar o meu monitor a 75 Hz no jogo Fiquei sabendo esses dias aí que se eu diminuísse a resolução do meu monitor ia rodar a 75 Hz Eu não sabia disso, eu sou burro pra caramba, eu sou meio leigo nesses assuntos aí O meu ponto negativo da Winchester pra mim, mano, é essa miradela, não tem mira, mano Você mira se você perde um grande campo de visão da porra, velho Que nem ali naquele fuzil lá, eu acertei o primeiro tiro, o segundo eu não acertei Eu não tinha mais um pouco daquela visão dele, mano, perdi o campo de visão da porra ali Você vai ficar só aí recuado, velho Sai da fucking base Deixa eu dar um gap aí pro maluco Ah, vou tacar granada pra... Minha esses caras, os caras que saem da base Se funcionar do jeito que tá, nós vamos tomar um estúpido Ah, não acredito que tem inimigo em cima da contenda ainda da área F4, danada Bora ver se nós consegue secar a vitória Nossa, são as melhores granadas tacadas pelos piores jogadores do que o Warface Eu não tô nem aí pro meu frag Eu quero pegar a vitória e tirar esse scumper da vitória, mano Os caras tá ganhando, eu não gosto de deixar a campi pegar a vitória, mano Se tivesse Cryar equipado, eu tacava Mas como eu jogo com Cryar equipada Eu jogo com Cryar equipada O mundo do jogo tá muito em volta, tem muita coisa explodindo É muito tiroteio, é muito papapá Mata o cara, velho Até bomba vindo ali Passou um cara pra lá, né Eu tinha passado um cara ali pra direita Eu tinha visto, se eu não me engano, quase certeza Ah, eu ia tacar uma granada, eu não esperava, eu não esperava o rush desse mano aí Olha quem tu pra confirmar mais a minha vitória aí Zira pra confirmar mais a minha derrota, tio X Só pra ajudar mais aí Complicado, complicado, tá difícil, tá difícil Vamos lá Essas melhores granadas, as melhores granadas dos piores players do Warface Nossa, sai da rua, sai da rua O time tá tomando base rape Enquanto você toma base rape na Oedipot, não tem como Tomar na base rape na Oedipot Nossa senhora, muito forte Acho que eu vou gravar outro videozão com essa FABARM FABARM Eu esqueci o nome dela FABARM PP2 Sei lá, esqueci o nome dela Eu sei que é uma FABARM SOLED Eu esqueci o nome dessa FABARM Eu sei que é uma FABARM Acho que é PP10 Sei lá, alguma coisa assim Que beleza Quando se toma, como eu falei Tomar base rape na Oedipot A derrota dá certo, lógico É, o primeiro que pôr riu ali O que me quebrou ali agora foi aquele maluco em cima do container Que ele me tirou um bom tanto de life Desmocar mano, que esse cara tá tudo pra me pegar Desmocar que esse cara tá beleza E agora pra confirmar mais a minha derrota Entrou o Ortiz lá também Só pra confirmar a minha derrota Mesmo se eu pegar a derrota, a vitória Vou postar mano Porque nós nem sempre vivemos de vitórias Nem sempre se vive de vitórias Mas... Não é a toa que eu tenho mais de 1.200 derrotas aí na ponta Morre que cê é Deus É Faísca Faísca cê não é não, cê é Deus Naquele balão do Ortiz Dá pra pegar a vitória aí Vai ser difícil, ainda dá pra ganhar Não tá muita diferença não Tem muita diferença não Essa... Placar ali em cima Tá muito diferente Aqui tá... Pra mim tá difícil Eu já mato um Já morro pra outro em seguida Tô tacando granada, smoke pie, a mãe, a avó Tudo que tiver necessário de dar calma Tá... Dá um colete aí você Dá um colete aí você Tô te dando HP, me dá um colete Me dá um colete Me dá um colete Hehehe E Slif que o painais me ensinou Aí... Outro Kill Eu jogando ai de pot Eu dou bastante Kill Kill de médicos Mas... Nessa daqui eu só dei dois Porque pra cê vê como tá complicado, hein Pra cê vê como tá complicado caramba, mano, me torna de me matar atrás do container, meu Deus, tenho certeza que eu já tava totalmente na mira mercê daquele engenheiro, que eu ia morrer pro engenheiro, ainda morri pro médico nossa, tá balanceada essa ID pote, hein, 112, 103, vai pra 114 agora, morreu o morro do meu tio vou subir aqui, pular nas... pular aqui nas costas desse cara é, mas não tem como não, jeito que o cara tá jogando é a primeira vez que esse engenheiro passa do container ali, hein primeira vez que ele chega até aqui o cara aqui? caramba você podia me dar um colete e sair da base, né, engenheiro? caramba, você não sai desse red glitch? não sai desse red glitch esse engenheiro aqui, mano é foda é foda a nenu é mais um triple kill, conseguimos virar, vamos ver se nós pegamos a vitória tacar aquela ney de mar... as melhores granadas dos piores players de Warface, meu Deus do céu agora eu vi que eu tenho que tirar na granada nesse jogo nossa senhora tinha três cara ali, cravado, tacar aquela granada ali, podia dar uma granadeira agora, né, mas eu tenho que acertar a granada pra dar uma granadeira errei o tiro, dei aquela travada marota significativa, meu time vai ganhar matando na granada, porque os caras não param de camperar, mano eu tenho que dar uma granada, vou tomar ultimamente só pra você ficar tranquilo novamente mais uma vez, brinquennatados com a espada, Warface Gegem A galera falou que eu choro muito, eu choro muito mesmo porque ultimamente estou muito desanimado com o jogo, ultimamente eu estou muito desanimado com o jogo, o jogo ultimamente para mim está broxante a movimentação dele, muito teleporte, rollback, para mim né, pelo menos eu estou sofrendo bastante com isso, mesmo depois desse 100% do netcode, mesmo eu já sabendo que O 100% do netcode não foi aplicado em algumas coisas né, eu não sei explicar, mas é isso aí rapaziada, o vídeo foi esse, deixa seu like, se inscreva no canal, vai lá no meu canal também, se inscreve lá, falta pouco para chegar a 2 mil inscritos, dá aquela força, beleza? Valeu, falou e fui!